Na região da Restinga Seca, nas últimas horas, nós tivemos uma grande tempestade que resultou em uma série de destruição por ali. Aqui você consegue observar que ela veio com uma ventania muito severa e destruiu um amontoado aqui, a princípio, algum tipo de indústria, aonde foi destruído uma grande quantidade de galpão com telha sendo retorcida para tudo quanto é canto. A gente vê que foi realmente um vendaval em nível monstruoso que passou por ali, aonde até mesmo uma residência teve o seu telhado arrancado, e aqui você imagina a força do vento que deslocou totalmente o telhado de cima da residência e colocando ao lado, é realmente necessário uma força de vento muito grande para causar uma situação como essa. Essa aqui foi uma das grandes tempestades que ocorreram aí no estado do Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas devido à entrada de uma frente fria. Podemos observar também que nós tivemos grande prejuízo em plantação. Essa aqui é uma plantação ali em São Lourenço do Sul, ficou totalmente destruída depois dessa tempestade. Infelizmente, acaba se quebrando muito as plantas, o vento forte, o granizo que cai, acaba destruindo a plantação e a perda aqui é gigantesca. A gente consegue observar que a plantação fica totalmente perdida, não tem nem o que se aproveitar, é a mesma coisa como se tivesse algum tipo de inseto que tivesse comido todas as plantas. Isso aí está sendo causado, na verdade, por uma tempestade, a chuva que cai com uma severidade gigantesca, ela destrói praticamente tudo. Podemos observar que as instabilidades ainda estão rodeando por aqui no Brasil, nesse momento, o Mato Grosso do Sul sendo tomado por diversas células de instabilidade, o Santa Catarina, o Paraná e parte do Rio Grande do Sul, a parte central do Rio Grande do Sul sentida aqui a Santa Catarina, a gente ainda observa que nós temos instabilidade por aqui. A tendência é justamente de temporais começarem a surgir ao longo das próximas horas. Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul, tudo isso aí no meio de muita instabilidade. O Paraná, o Rio Grande do Sul,